Não fiquem de bobeira, rapazes. Vamos deitar esse desgraçado. Essa não é missão, Woods. Capturaremos ele vivo. Vamos lá. Quantas vezes eu disse que não queria ser perturbado? Que droga! Toque na minha irmã e eu juro que te mato. Josefina! Este é um monstro. Você é um monstro! Você é um monstro! Você é um monstro! Você é louco de remate! Deixe um sedante! Téngalos quietos! Rápido! Josefina! Téngalos quietos! 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 JOSEPHINA! JOSEPHINA! Saiam do meu caminho! JOSEPHINA! 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 FIRE! JOSEPHIROS! Contra os enemigos, recebem uma ameaça! Negativo! Negativo! Por favor, deixe-nos ir! Não temos feito nada malo! Animais! Asquerosos! Desalbados! Animais! Morram! Mãe! 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 JOSEPHIROS! Mãe! 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 Morram por seus pecados! Mãe! 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 Não tem apoio! Eu tenho que chegar na casa. Josefina! Arrêtez, tu portão! Vamos, Josefina! Josefina! Estou ouvindo você! Espere! Viva! 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 Estou aqui, Josefina! Estou aqui! Viva! 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 Josefina, a irmã do Menendez morreu na explosão? Quem jogou a granada? Eu nem sabia que ela estava lá, David. Eu só vi o Menendez e surtei. Frank, vê se você não surta! Que merda foi que o Menendez te fez em Angola? O Menendez, ele... Ele queria saber o que a CIA sabia dele. Ele torturou os meus homens na minha frente, achando que eu iria entregar. Um por um... Eu os assisti morrer. Então ele nos largou naquela lata e trancou a porta. Me deixou lá semanas. Então sim! A próxima vez que vi Menendez, eu surtei! Que merda queria que eu fizesse! Tchau! 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 Tchau!